A Polícia Nacional deteve esta semana, durante uma operação policial na cidade do Porto Novo, o indevido do sexo masculino de 34 anos, residente no Conselho do Paúl, na poça de aproximadamente 500 gramas de aches. Em nota, o Comando Regional de Santo Antão refere que, além do produto mencionado, procedeu-se igualmente a apreensão de uma viatura, documentos e alguma quantia em dinheiro, em moeda nacional e estrangeira. Conforme o documento, o detido, indiciado da prática do crime de tráfico de drogas de alto risco, foi entregue às autoridades judiciárias no prazo legal, tendo sido decretado a prisão preventiva pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto Novo como medida de coação mais adequada ao caso.